E aí, você está falando com mim? Você está falando com mim, cara? Você está falando com mim? F*** você. Cremente, começar aqui, vai. Brindezinho. É um cara que merece um grande brinde, né? Cara, gente boníssima, cara. Já vou te contar uma coisa, ó. É mesmo, você falou com ele agora, né? Mr. Zach Wilde. Um dos maiores guitarristas da... Sei lá, de 20 anos pra cá, um dos principais guitarristas da história do rock pesado e não tão pesado também, né? E é louco que ele, tão jovem, já virou uma lenda. Exatamente, cara. Só que eu queria te falar a primeira coisa, assim, a relação dele com os fãs. Que é impressionante como ele respeita os fãs, cara. Eu vi lá a assinatura de autógrafo nesse último show que ele fez no Brasil. Ele se levantava de onde ele estava e ia receber um por um. Compreendava, abraçava com a maior paciência. E ele fala que é a família dele. E é impressionante que é daquelas bandas, todo mundo estava com o colete do Black Label Society. São poucas bandas assim, né? Iron Maiden, Sepultura. São poucas que todo mundo veste a camisa mesmo. Que legal isso. E a banda dele, projeto dele, todo mérito pra Zach Wilde. Que bacana, né? E ele começou cedo, né, cara? Qual o nome dele? Ele começou cedo, né? Jeffrey Phillip. Jeffrey Phillip. Não, tá um nome bonito, cara. Mário chique, né? Foi lá, mudou tudo. Quer dizer, o pai caprichou, né? Meu filho vai se chamar Jeffrey Phillip. Ele vai lá e muda pra Zach Wilde pra desgosto da família dele. Também, né, meu? Cara, como você estudar guitarra com oito anos de idade? Ele já descobriu a música, ele falou isso que eu quero. Com oito anos ele ainda não tinha paciência pra estudar. Moleque, né, meu? Ele queria brincar e tal, mas gostava de tocar guitarra. Mas aos 14 ele vai trabalhar numa loja de artigos musicais. E aí ele começa a estudar mais de 12 horas por dia, velho. Cara, o pai dele fica maluco, a mãe também, porque ele chega na escola e dorme, né? Porque 12 horas estudando guitarra, como é que ele vai estudar na escola? Os pais chamavam na diretoria, né? O diretor falava... Seu filho vem aqui, ele fica dormindo o dia inteiro. Porque ele ficava tocando guitarra a noite inteira. A noite inteira. Fanzaço de rock clássico, né? Ele fala que ele gosta de Black Sabbath, Elton John. Ele tem muito bom gosto musical e tem muito conhecimento de causa também, né? Que legal, né, cara? Decide ter as bandas, lógico, né? O cara tá tocando bem, já tem umas bandas ali na região dele. Ele era de Nova Jersey, New Jersey é pertinho de Nova York. Primeira banda chama Stonehenge. Stonehenge, aquelas pedras que tem lá na Inglaterra. Exatamente. A banda não grava nada, é uma banda só pra ele começar a tocar, mas sentir o gostinho. Depois ele faz uma outra banda que se chama Zyris. Zyris, legal os dois nomes. Zyris só grava depois, eu falei até com sotaque, só grava depois que ele sai da banda. Então, quer dizer, não tem nenhum registro com o Zach Wild. Que louco. Mas pelo que eu entendi, ele tava tocando pra caramba já nessa época. Tanto é que a namorada dele descobre que o Ozzy tá procurando um guitarrista e manda uma demo dele pro Ozzy. A própria namorada dele, quer dizer. A própria namorada dele, né? E aí, né, ele se arrisca e fala, pô, né, meu? Vou, eu quero tocar com o Ozzy. O Ozzy é meu ídolo, né, cara? E foi fazer o teste. E quando ele chega pra fazer o teste, ele já tinha sido aprovado já. Ele nem sabia porquê, ele já tinha ouvido a demo. Ele tava afinando a guitarra e já tinha sido aprovado. E responsa, simplesmente. Que responsa. Que ele tava substituindo, na época, o J.K. Lee, que era um grande guitarrista, mas principalmente o Randy Rhodes. Sim, que era ídolo de todos ali, né? De todos e dele também, né? Sim. Um dos filhos dele tem Rhodes ali no nome. Em homenagem, ele botou o nome dos filhos. Todos ele elogiando o Jimmy Page, ele elogia o Van Halen, saca? Uau. Todos os nomes dos filhos. Tem Hendrix, tem... Engraçado, né? Quer dizer, ele tem um amor pela guitarra que é impossível, né, cara? Que legal isso, né? Tanto devoção que ele foi tocar com o grande mestre dele, a banda favorita da vida dele, que era o Black Sabbath. Ele é contratado já em 87. Nesse teste, um monte de gente tentou, né? E ele é bem novo nessa época, né? Novíssimo, cara. Ele tinha 18 anos. 18 anos. Quer dizer, já era um prodígio também, desgraçado, né? Aquelas 12 horas de estúdio ali valeram a pena, né? Porque ele entrou com uma segurança. E ele, eu acho que ele atualizou o som do Ozzy. Sim. Sim, porque a guitarra dele é moderna, né? Apesar dele ter essa referência dos clássicos, ele pôs o molho do Zach Wilde. Exatamente, cara. E já grava um disco logo na sequência, né? Quer dizer, no ano seguinte que ele entrou na banda, em 1988, ele já grava No Rest for the Wicked. Que é um disco sensacional. Que é um disco bacana. Ele já tem alguns hits. Ele continua tocando com o Ozzy. O Ozzy tá satisfeiticíssimo com ele. Ele dá uma cara nova pro Ozzy mesmo, né? Ele foi o guitarrista que o Ozzy precisava, por causa do visual dele. Ah, e aliás, ele já tinha aquela guitarra, né? Que tem aquele alvo. Você sabe que aquela pintura, na verdade, ela veio errada. Ela era pra ter um outro formato. Mas o errado ficou tão legal que ele falou, ele não devolveu a guitarra. Ele falou, não, eu vou ficar com essa guitarra, com essa pintura mesmo. E virou uma marca registrada do cara, né? Na fila do autógrafo tinha muita gente com a guitarra, exatamente com esses alvos, pra ele autografar, cara. Que legal, né? Ficou uma característica dele, principalmente a guitarra Les Paul, pra quem gosta de guitarra. Sim, ele usa uma Les Paul. Como é que é o nome? Não sei o que lá. Ai, olho de... É, whatever, né? Tudo bem. Whatever, né? Eu sei que ele grava um disco depois com Ozzy, ele grava No Rest for the Week in 88, em 91, ele grava um outro álbum muito importante, que teve um clipe na MTV, que era o No More Tears. A música título No More Tears é um dos melhores solos da história do rock. O Biff é sensacional. E aquela guitarra fica gravada na sua cabeça. Eu falei, meu, quem é esse cara aí, dessa guitarra, Les Paul, com esse alvo? Tá vendo, cara? Esse é um clipe que marcou muito uma geração, é aposto, né? E é ali que o Zach se firmou como um grande guitarrista. É super elogiado, começa a ir nas revistas. Tanto que ele até sente firmeza pra sair da banda, né? Ele abandona o Ozzy, o Ozzy tava um pouco devagar demais pro gosto dele, ele tava no auge, muito mais jovem do que o Ozzy, né? Ele vai lá e monta uma banda própria. Em 94, ele faz o Pride and Glory. Que é uma banda boa. Souther rock, né? Souther rock tem muito mais a ver com o rock do Leonard Scanner do que com o metal. Do que com o metal, pode crer. E é um triozão. Quer dizer, ele domina ali, toca bastante violão, canta também, que é uma característica dele também, né? Ele cantou as músicas dele, né? É só um guitarrista, toca piano pra caramba. Pride and Glory vai bem. Tinha clipe também, eu apresentei lá na MTV. Olha só. Clipe bacana. Chamou a atenção de um cara muito importante na época, né? Quem? Mr. Axel Rose. Uau, pode crer. O Axel estava precisando de guitarristas e fez até um teste com ele, né? Aliás, eles ficaram ensaiando, tocando juntos um tempão e tal. E ele era cotado pra substituir o Slash, né? Nesse teste ele ainda faz a jam, tá o Slash ainda, né? Era pra entrar no lugar do Gilby. Mas ele já sabia que o Slash também não tava muito contente. Sim. Então ele faz essa jam, mas ele não sente tão a vontade. Ele fala, foi legal, né? Tá todo mundo ali, o Duff, o Slash. Foi bom conhecer o Axel e tal. Mas pra fazer música, eu prefiro fazer por conta própria. Em 96, ele vai lá e faz o primeiro disco solo. Sem banda, que chama Book of Shadows. Que legal. Que ele até prometeu que vai ter agora o volume 2 em 2016. Quer dizer, anos depois ele vai fazer o volume 2 desse primeiro álbum solo dele. O álbum solo. Queilo. Só que ele sentiu falta de ter banda. Um cara acostumado a ter banda, né? Vou montar uma banda. Em 1998, ele faz o Black Label Society, meu amigo. Que é uma banda que já firmou seus tentáculos no heavy metal. E virou uma coisa que é quase uma comunidade, você percebeu? Que eles têm roupas próprias, todo mundo anda do mesmo jeito. Ele conseguiu um negócio muito bacana, né? Já lançou 12 álbuns com o Black Label Society. E é louco que ele precisava de uma banda, mas os 4 primeiros ele grava quase tudo, né? Grava baixo, guitarra, voz e tal. Só não grava batera, né? Ele fez até as ideias, mas ele chamou um baterista pra gravar. Hoje ele fala que ele prefere o contato com a banda mesmo. Vários caras tocaram com ele. O Robert Trujillo chegou a tocar com ele. Tem o baixista que tá no Metallica hoje, fez baixo ali no Black Label Society. O Michael Inês, que era do Alice in Chains, também fez baixo com ele. Quer dizer, o primeiro disso se chama Sonic Brew. Aliás, só toca com o Fera, né? Ah, não vai dar outra. E quando o Ozzy chama ele de volta, ele vai tocar com quem? Com o Trujillo de novo, né? Com o Trujillo de novo. Cara, em 2001 o Ozzy convida de novo. Eles gravam Down to Earth, na melhor formação, na minha opinião. Trujillo no baixo. Mike Borden, ex-Faith No More, na batera. Zach Wilde na guitarra e o Ozzy. Cara, sensacional. É sensacional, viu? Tem várias músicas boas. Gets Me Through é uma música que arrebenta ali. E mostra toda a categoria, mais uma vez, do Zach Wilde, né? É, e o seu estilo peculiar, porque ele conseguiu imprimir a sua marca no heavy metal, né? Tanto que tem marca de guitarra dele e tem até a mão dele que tá na calçada da fama, né? Uau! Em 2006, convidam, ele vai lá, mete a mãozão ali na calçada da fama em Hollywood, o Ozzy presente, um monte de gente presente. Ele é um cara muito benquisto, né? Pelos músicos em geral e pelo público também, porque é um cara de gente fina, né? E o Ozzy vai lá e no ano seguinte, em 2007, chama de novo pra gravar mais um disco, que é o Black Rain. Ou seja, o Ozzy ama esse rapaz, porque ele sai, mas sempre é convidado a voltar. Ele sabe da importância do Zach Wilde na banda dele, né? Que é um cara que é um compositor também, que ajuda muito no Ozzy, né? Em 2007, eles fazem uma turnê, né? O Zach Wilde sente aquele gostinho de novo de tocar com o Ozzy, mas nunca deixou de lado a sua banda de coração, que é o Black Label Society. Sim, que continua ainda... Paralelo, gravando e produzindo discos. Muitos discos. Eu chamo atenção pra dois, vai, mais recentes. Em 2011, eles lançaram um que chama The Song Remains Not The Same. É uma alusão ao disco do Led Zeppelin, né? O disco ao vivo, né? E agora, em 2014, eles lançaram Catacombos of the Black Vatican. As Catacumbas do Vaticano Negro. Tem os clipes rolando e o Zach Wilde continua muito bem. O som deles é diferente, né? Tem muita gente que espera aquele metal mais convencional. Eu nunca achei um metal convencional. Ou seja, sempre primindo a sua marca, né? Exatamente. Ele fala que tem muito apreço pelas músicas mais pesadas, mas que ele nunca vai deixar de lado as baladas que ele tanto gosta também. Coisa que se originou quando ele descobriu o Elton John. Por isso que tem várias músicas de piano que ele fala, pô, eu sempre tentei emular o Elton John. Difícil. Mas ele vai lá e tenta, velho. Um cara que é fã do Black sabe de Elton John. É. É possível. O cara também não gosta, meu? Não. Não mesmo? É. Não seja careta, claramente. É, não sei. Tem que gostar de tudo, filho. É, eu gostava de Elton John quando ele tinha aquele Crocodile Rock. Eu gosto de frango, gosto de bacalhau. Gosto de pastão de feira e gosto de rúcula. É, moço, você é um cara sensacional. Crementes, vamos fechar aqui. Nosso homenageado de hoje foi o Zach White. Mas antes de terminar esse programa, a gente tem que pedir para o nosso público. A gente não gosta de ficar pedindo, mas a gente tem que pedir, cara. Você tem que se inscrever no nosso canal. Ajuda a nós. Participar lá do Patreon também. Financia aqui um programa, mas todo mundo aqui está trabalhando na raça. E a gente ama fazer esse programa. Curta a nossa página no Facebook. Indique para os amigos. Compartilhe nossos vídeos. E a gente vai continuar falando um monte de rock, porque o rock não morreu. E nós estamos aqui para provar isso. É, e nós precisamos de você. Exatamente. É, Uncle Sam faria assim, né? Faria, Uncle Sam. I want you! Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho